Já faz alguns dias que sai uma notícia dizendo que a China está desenvolvendo uma aeronave de sexta geração chamada de White Emperor e que ela tinha sido revelada em um show aéreo que aconteceu agora no mês de novembro de 2024, cheio de capacidades extremamente exageradas. E isso acabou se espalhando entre o pessoal como uma espécie de verdade. Claro que com uma certa zoação pela aparência do caça por parecer algo vindo de um Ace Combat e tals, mas... e se eu te falar agora que isso seria o que foi o próprio caso do Darkstar do filme Top Gun Maverick, porém vindo lá do Oriente? Pois é, você não entendeu ainda? Fica aqui comigo que eu vou explicar ambos os casos. E sim, é um vídeo um pouco diferente do habitual e que poderia cair como uma luva lá no meu outro canal, o Cafofo do Nelo, mas... como já falei por aqui sobre outros jogos e até mesmo animes de aviação, vale a pena trazer esse caso pra cá, já que vamos ver que tá um pouquinho envolvido nisso. Pra começar, vamos explicar aqui sobre o que foi esse caso do Darkstar, e ela foi até uma história bem simples. Durante a produção do filme Top Gun Maverick, os cineastas foram até Skunk Works, uma empresa conhecida lá nos Estados Unidos e também até entre a galera aí que é entusiasta desse tipo de coisa de aviação militar, onde eles são responsáveis por fazerem pavrios projetos experimentais, e eles foram requisitados pra fazerem uma aeronave original para o longa, além disso de fazer uma maquete em escala real para ser usada durante as gravações. E quando ela foi finalizada e começou essa parte da produção, alguns satélites espiões chineses acabaram descobrindo a aeronave e começaram a espionar o local, mas no final tudo não se passava de uma gravação de filme e os Estados Unidos até aquele momento não estavam querendo espor sua próxima aeronave ultra mega secreta. Dando essa resumida, vocês já sacaram sobre o que se trata esse tal de Byte ou White Emperor, né? Na verdade, essa aeronave faz parte de uma história de ficção multimídia chamada de Nantinaman Project. Eu não sei se estou pronunciando certo, eu não sou muito da parte chinesa, mas quem manjar é melhor, me corrija nos comentários. Que infelizmente não citei tantas informações pela internet, principalmente aqui em inglês. Porém, dá pra se encontrar um pouco sobre ela ou o que se trata, que é o que eu usei pra dar uma pesquisa e comentar aqui nesse vídeo. Nantinaman Project, até o que eu consegui descobrir se originou de um livro de ficção. A história do primeiro volume é a seguinte. Há 30 anos, uma espaçonave alienígena não tripulada visitou a Terra. E uma civilização alienígena que vinha espionando a Terra há muito tempo começou a surgir gradualmente. 30 anos depois, rachaduras apareceram na Aliança Humana, que antes era coordenada e indestrutível. E o sistema de defesa global, abrangente e liderado pela China, o projeto Nantinaman, estava se tornando difícil de manter. Os humanos devem permanecer na Terra e lutar para derrotar o inimigo fora da atmosfera, ou mergulhar no mais fundo do universo e abandonar nosso planeta azul. A fronta de expedição construída com a tecnologia alienígena está prestes a partir, mas inesperadamente enfrentou outro ataque da civilização alienígena. Diante da acnilação iminente, o major chinês Lin Muping pode alertar com sucesso a Terra? O projeto Nantinaman da China, que vinha lutando para se manter por muitos anos, pode manter o inimigo fora da Terra como pretendido? Como vocês puderam perceber, esse caça, entre aspas, na verdade pode-se dizer que é uma das muitas aeronaves super avançadas que são compostas nessa história. O que foi mostrado em 2024 é uma evolução de uma outra aeronave que possui asas que podem se mover para frente e para trás, como vocês podem ver aí na imagem de um dos model kits que é dela. Inclusive, antes de eu continuar a contar a história, eu queria avisar que todas as coisas que eu encontrei envolvendo esse projeto, e model kits, coisas e tal, todas elas vão estar na descrição também e aqui nos comentários fixados. Aviso dado, vamos voltar aqui sobre o que se trata isso tudo. Claro que como uma história sobre aeronaves e outras coisas que tem um foco mais futurista, temos também outras naves. Sim, o que deu para entender pesquisando aqui é que meio que elas se tratam de naves ou aeronaves suborbitais. Não deu para saber se temos alguma coisa que sai da atmosfera e pode combater no espaço, igual uma espaçonave, edificação científica e tal. Mas também temos outras coisas, desde, por exemplo, fortaleças voadoras, drones, entre outras. Porém, diferente do que é feito nos Estados Unidos e até mesmo no Japão, sim, vamos lembrar que o Japão tinha um período que eles faziam bastante dessas produções de ficção científica envolvendo aeronaves, e algumas delas são até que bem famosas, eles estão fazendo muitas aeronaves em escala real. E até mesmo com algumas historinhas descrevendo funcionalidades e objetivos, e até mesmo tendo algumas partes funcionais. Sendo, por exemplo, a desse show aéreo, um simulador de combate aéreo dentro do cockpit, aí naquela pegada do cockpit fecha, ativa tudo 360 e você fica jogando um pouco. Durante as pesquisas, eu encontrei e entendi que essa franquia multimídia, sim, já que envolve também essas coisas fora dos livros, e como vocês puderam ver aqui temos os Model Kits, tem uma participação da tal da Avic. Eu fiquei na dúvida na hora também se isso era uma coisa que podia existir ou não, então, claro, fui pesquisar e descobri que ela existe, é a Aviation Industry Corporation of China, ou traduzindo aqui, seria tipo, a corporação da indústria de aviação da China. Eles atualmente estão envolvidos na produção do J-20, do J-35, J-31, FC-31, J-XX, Zezinho da Silva de Camargo e Luciano, com dois refrigerantes e uma Coca-Cola, ketchup e batata frita, depende aí como vocês chamam, e de outras coisas desse ramo de aeronaves chinesas também. Agora vem a pergunta aqui que vocês devem estar se perguntando, se isso é uma história fictícia, por que tem tanta gente caindo? Eu posso dar algumas teorias aqui, vocês podem até comentar aí se eu estiver errado também, essa parte vão ficar abertos a interpretações. Mas se você é um cara que é mais ou menos igual eu, que gosta de ficar procurando por essas coisas meio desconhecidas, ou que cinco pessoas, dez pessoas ouviram falar, principalmente vindas ali de países como o Japão, vocês notam que muita coisa de aeronave acaba tendo esse negócio que o povo ignora, não dá bola direito, só pegar o próprio Ace Combat, que nesse ramo é um dos mais famosinhos que se tem. Mas também acaba tendo outro caso, que muitas coisas japonesas, não necessariamente só de aeronaves, mas no geral, eu acho que até vendo um pouco da China, acaba ficando preso lá no território, meio que pra consumo próprio. E às vezes quem acaba descobrindo esse tipo de coisa, aquele pessoal meio maluquinho, que, ah, eu quero conhecer mais, consumir mais de coisas diferentes, e aí acaba se esbarrando com esses casos aí, por exemplo, o próprio China Man, ou lá no Japão com o Seito Yosei Yukikaze, que é um anime, e inclusive tem um livro, só que o livro é muito mais conhecido, o anime, ele é um pouquinho mais falado, nesse ramo de entretenimento envolvendo aeronaves. E o terceiro caso, que eu posso fazer uma teoria aqui também, é aquilo que meio que envolve esses dois primeiros, que acontece o quê? Uma pessoa local, provavelmente já vai conhecer sobre essa franquia, livro, animação, e aí vai. E como a China é aquele negócio, muitas vezes que pro pessoal aqui do Ocidente é muito pega das notícias, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo dentro do país, eu vou falar na real, meio que qualquer lugar, a gente meio que não sabe o que tá acontecendo no outro. Uma pessoa que mora nos Estados Unidos, por exemplo, não sabe direito o que acontece no Brasil, às vezes uma pessoa que mora no Brasil, por mais que pareça, às vezes não entende a situação completa do que acontece nos Estados Unidos. E na China, que normalmente, pela situação atual, a gente meio que vê com uma excesso de vilã, a gente não sabe direito o que que tá acontecendo tanto lá dentro, por mais que o lado do entretenimento deles esteja chegando por aqui. Mas, ainda assim, é muito a ponta do iceberg. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, no Brasil, e vai lá e tem um entendimento de chinês, ou simplesmente joga no Google Tradutor, vai ver uma aeronave com aquele visual totalmente, esse combatiano, digamos assim, ou mais uma pegada super futurista, vai olhar, vai ler a descrição, e vai achar que a descrição é um negócio que os caras estão falando sério e vai começar a espalhar. E aí, o que acontece, claro, as redes sociais vão começar a espalhar notícias, precisa publicar um negócio rápido, às vezes a pessoa nem tem tempo de pesquisar, e vai colocar falando que aquilo ali é um negócio verdadeiro, que existe mesmo, e sei lá o quê. Logo lembrando que eu não nego a afirmação de que a China pode sim estar desenvolvendo uma aeronave secreta, e esse tipo de coisa, já que esses tipos de projetos não são coisas ditas pro público. E, como eu falei, na própria China, por exemplo, acabou caindo na própria história do Dark Star, e a gente acabou caindo na história do White Emperor B como uma aeronave verdadeira. Inclusive, tem uma coisa também que eu percebo lendo essa história, e é uma coisa que foi da pessoa que me comentou isso comigo. Muitas vezes, quando vão descrever ela, sempre descrevem em meio como se fosse algo real, mas quando você lê, principalmente a sinopse do primeiro volume, dá pra notar que eles tiveram algumas inspirações em outras histórias que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, Macross, principalmente o primeiro, e um pouco também de Yukikaze. As aeronaves, como vocês perceberam, tem uma pegada meio Ace Combat também, principalmente quando a gente olha que elas têm o sistema Coffin. E o White Emperor B, ele é bastante parecido até com o ADF-11 Raven, que é esse que vocês estão vendo aí na gameplay de fundo. Claro que com as diferenças aqui e ali. Bem, eu acho que meio que isso esclarece tudo sobre... Logo lembrando que eu não cheguei a ler os livros, e o máximo que eu já, entre aspas, sabia foi que uma pessoa tinha me falado sobre isso lá por 2017, 2018, mas ele não tinha me dado os tantos detalhes. E umas fotos também que eu tinha visto com uma daquela aeronave gigante. Mas olhando agora, indo pesquisar mais a fundo, já que uma pessoa acabou na gringa mesmo, me dando uma explicada melhor, e foi ela que chegou a traduzir essa sinopse pro inglês, deu pra dar uma conhecida melhor. Quem sabe agora, não sei se esse vídeo vai virar um viral ou não, nunca se sabe. Alguém decide dar uma de maluca e comprar os links lá na Amazon e decidir traduzir aí pra galera conhecer um pouco mais. Acho meio difícil, já que até os próprios dois livros de O Que Case não tem tradução em português, e o restante nem tem tradução pro inglês, eu acho meio dificilzinho. Mas espero que esse vídeo aqui tenha sido informativo também, e vamos ver aí o que vai se desenrolar mais dessa história. E bem, é isso. Agora eu vou ficando pra aqui. Até o próximo vídeo. Fui-se!